Bom, se eu tenho preferência para tipo de cirurgia guiada, unitário, múltiplos, como eu já falei, a cirurgia guiada é indicada para vários casos, desde mais simples, vamos falar desde os unitários até os múltiplos. Mas sim, eu tenho uma preferência. A cirurgia guiada, para mim, é mais indicada para elementos unitários, mas é na minha opinião e também é baseado na minha experiência e na minha casuística de consultório. E eu tenho certeza que a casuística é da maioria de vocês. Quantos de vocês hoje fazem reabilitações completas ou fazem mais elementos unitários, dois, três implantes? Eu, pelo menos, eu faço mais elementos unitários, faço reabilitações completas, mas eu também trabalho mais com elementos unitários ou dois ou três implantes. Então, hoje eu prefiro muito, eu acho que tem uma, eu acho não, eu tenho certeza que a indicação da cirurgia guiada, ela tem uma indicação mais precisa para elementos unitários.